Quem aí se lembra daquele jogo maneiro da minhoca loucona, o You're From Jim, que chegou a sair pro Mega Drive e Super Nintendo? Até chegou a ter uma continuação, que saiu também pro Playstation 1. E quem jogou sabe, o jogo é bem divertido, apesar que a história é bem maluca, até porque você é uma minhoca numa roupa robótica cheia de músculos. Só nisso já dá pra perceber que os desenvolvedores não batiam bem na cabeça. Mas o jogo foi muito bem recebido e até ganhou um desenho que chegou a passar na Globo. Jim Nhoca. BACANA! Mas pra infelicidade dos fãs, foi lançado o You're From Jim 3D, que saiu pro PC e Nintendo 64. E fracassou horrivelmente, foi uma confusão. Porque o jogo era pra ser baseado e lançado junto com o desenho, mas o desenho terminou e só 3 anos depois é que o game saiu. E sem contar que quem ficou responsável pelo seu desenvolvimento foi uma tal de Visa Entertainment, que era inexperiente na época. E foi uma cagada que só vendo, a câmera do jogo não ajudava, vários estágios que até apareciam na contracapa do jogo foram retirados. E o jogo ficou no meio termo. Você jogava, mas não sentia que aquilo era um jogo da minhoquinha maluca. E pra piorar, o próprio criador dos primeiros jogos, o Dog Team Naples, afirmou que essa franquia foi arruinada por causa desse game. Agora um jogo que muitos de vocês me lembraram no vídeo dos piores mascotes foi o Bubsy, que também saiu para diversos consoles. Ele até fez um certo sucesso e acabou ganhando uma continuação. E eu sei, eu tenho certeza que alguém vai comentar nesse vídeo que esse jogo fez parte da sua infância e que era legal. É meus amigos, gosta que nem em braço. Tem gente que não tem. Dá pra notar perfeitamente que o Bubsy foi uma forma fracassada de criar um mascote, mas ele não tinha nada demais. Era rápido que nem o Sonic e tinha uma pitadinha de Mario no seu estilo de jogo. Tentaram enfatizar demais o personagem e esqueceram do game que deixou a desejar. E mesmo depois das críticas e da tentativa de copiar o sucesso das outras franquias, eles decidiram tentar de novo. E foi assim que criaram o Bubsy em 3D, que foi um lixo. É considerado como um dos piores games do Playstation 1. Isso porque os gráficos eram feios pra caramba, parecia que o jogo não tinha sido acabado. Pra vocês terem uma ideia, não tinha textura em nada e o controle era horrível. Comparando essa versão com os games em 2D da franquia, os primeiros games mereciam até ganhar o jogo do ano, de tão ruim que Bubsy em 3D conseguiu ser. E nem preciso contar que depois disso a franquia morreu, né? Mega Man, Mega Man, Mega Man. Uma franquia que, ah, eu nem preciso dizer o quanto eu a amo. Isso até a Capcom lançar Mega Man X7! Que merda você fez, Capcom? Me fala, por que você me traiu? Por que você fez isso? Sério, depois de 15 jogos dessa série maravilhosa, a Capcom se viu obrigada a mudar e tentar algo novo. Até porque Mega Man X6 não teve um retorno muito esperado. E muitos fãs ficaram desapontados com ele. E olha que a franquia X conseguiu se manter por muito tempo no estilo 2D no Playstation 1. Mesmo quando a moda eram os jogos tridimensionais. Mas pra estrear o Playstation 2, eles vão lá e lançam essa diarreia pros fãs. Onde o jogo ficava tanto em 2D e em 3D. Porém, eu odiei isso, meus amigos odiaram e meu primo odiou! Todo mundo ficou frustrado com isso. Tanto que depois lançaram Mega Man X8, que voltou com a antiga mecânica. Ficou novamente em 2D, mas os personagens agora eram em 3D. E eu sei que não é a primeira vez que a franquia Mega Man aparece em um jogo em 3D. Porque existe o Mega Man Legends, que é um spin-off completamente em 3D. Mas me desculpa, eu nunca vou conseguir engolir Mega Man X7. Jamais! Olha, se tem um jogo que eu não gosto, é Bomberman. É sério, eu não gosto de Bomberman. E pelo incrível que pareça, ele teve sua transição do 2D para o 3D com o Bomberman 64. É bem diferentão, lembra muito Mario 64, mas é muito mesmo. Porém, é divertido e tem gráficos bacanas. E o multiplayer é muito foda. Mas tá, e onde está o problema então? Na realidade, o problema está em outro game. No Bomberman H-Zero, lançado exclusivamente para o Xbox 360. E simplesmente, eles abandonaram o clássico e animado design dos bichinhos fofinhos. Trocando por robôs sem noções, a lá homem de ferro com gráficos realistas. E sem dúvida alguma, esse sim é o pior Bomberman de todos. Sonic é outro jogo que sofre bastante até hoje com essa adaptação de estilo. Tem hora que os caras vão lá e lançam um jogo no estilo 2D e a parada vende. E logo em seguida fazem cagada. Não é mesmo, Sonic Boom? Apesar dos pesares, um game que ficou ridiculamente conhecido como o pior jogo do Sonic foi o Sonic 2006. O que tinha tudo para ser um dos games mais épicos da franquia, acabou se tornando um pesadelo. O jogo tinha um enredo legal, mais maduro, porém a jogabilidade chega a ser o ponto mais fraco dele. O Sonic é bem difícil de controlar, especialmente quando você precisa cair em algum lugar em específico ou quando está correndo, por exemplo. Outro sério problema do jogo é o fato dele apresentar longos e intermináveis loadings. E também pelo fato de que a câmera do jogo era uma das mais mal programadas da série Sonic. Além disso, o jogo apresenta muitos, mas é realmente muitos bugs, do começo ao fim dele. Alguns até fazem com que o jogador tenha que dar restart, isso é extremamente zoado. Mas eu ainda estou na torcida para que a SEGA consiga acertar de novo em seus novos jogos. Porque também, né, os últimos lançados estão deixando a desejar bastante. E para terminar com chave de ouro, eis que temos Final Fight StreetWise. Sim, meus amigos, isso existe. Exatamente, um jogo em 3D do Final Fight. Esse jogo é a maior viagem que a Capcom já conseguiu produzir. Final Fight foi um dos melhores games do gênero sair andando para bater em todo mundo porque hoje eu estou rebelde. O meu favorito é o 2 do Super Nintendo até porque dava para jogar com os amigos e era porrada para todo lado. Mas depois de muitos anos, surge um novo jogo dessa franquia. O game foi lançado para o Playstation 2 e Xbox e a história se passa após os eventos de Final Fight 3. Mas na realidade o jogo é um saco. A câmera dele consegue ser mais complicado de enfrentar do que os próprios inimigos. E ainda tem mais. O jogo é tão ruim que o estúdio que o produziu simplesmente teve que fechar após o seu lançamento. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os nossos vídeos. Valeu!